Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Salve-se Quem Puder, sem querer, a Luna achará uma foto secreta e despertará a fúria da Helena. Sem saída, a mocinha decidirá revelar toda a verdade para a mãe biológica, deixando a Helena apavorada. A empresária até perguntará se está havendo algum tipo de brincadeira de mau gosto, mas acabará caindo em si de que está na frente de sua filha. A Luna fará um único desejo e você saberá qual nesse vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Salve-se Quem Puder, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, entre as três mocinhas, qual é a sua preferida? A Luna, a Alexia ou a Kira? Qual é a que você mais gostou e o porquê? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo. Nas cenas inéditas que vão ao ar, a partir das próximas semanas, a Luna estará no escritório da madrasta do hotel, aguardando um carro para ir embora. O Enéas vai explicar que o táxi ainda vai demorar alguns minutos, provavelmente em torno de dez, e sugerirá trazer um café para ela, extremamente gentil. Assim, rapidamente a mexicana acabará aceitando, além de permanecer no local. Sozinha, a Luna começará a caminhar pela sala da empresária e esbarrará sua bolsa em uma caixinha na mesa da Helena. De dentro do objeto, acabará caindo justamente uma fotografia. A Luna começará a comemorar, afirmando que foi graças a Deus que nada quebrou. Em seguida, a jovem ficará em choque ao pegar o registro e se deparar com o momento feliz de sua família. A Luna começará a encarar a imagem assustada, incrédula do que estará diante de seus olhos, afirmando que não pode ser, porque se trata dela pequena com sua mãe e seu pai ao lado. Nesse momento, a Helena aparecerá no alto da escada e também ficará em choque com a cena da jovem pegando tudo. Assim, a Helena ordenará imediatamente que a mocinha solte a foto. Entretanto, mesmo com a voz e com a grosseria da entonação da madame, a Luna fará questão de questionar quem são aquelas pessoas na foto. Por que estará mais preocupada em descobrir a verdade sobre o motivo da fuga da Helena abandonando a própria família? Ou pelo menos é isso que ela acredita que aconteceu? É aí que a Helena vai ter uma reação drástica, arrancando a foto das mãos da Luna e rebatendo a jovem, afirmando que nada disso é da conta da Luna. Mesmo com os diversos protestos da Helena, a Luna não desistirá de descobrir toda a verdade e insistirá, questionando se não era, a mãe do Theo mais jovem, com um homem e uma menininha. Entretanto, a essa altura, a Helena já estará extremamente irritada e chamará a mocinha de intrometida, revelando que não é a primeira vez que ela encontra a Luna mexendo em suas coisas, reclamando sem o menor pudor. É aí que a Luna decidirá começar a se justificar, afirmando que foi sem querer que ela esbarrou na caixinha e a foto caiu e quando ela foi pegar, consequentemente acabou observando do que se tratava. A Luna dirá que não é necessário que a Helena fique tão nervosa porque se trata apenas de uma foto. E também fará questão de comentar que a Helena parecia muito feliz porque estava sorrindo abraçada com uma menininha, quase que revelando a verdade para a mãe biológica. Ela continuará dizendo tudo isso, esperançosa de que a mãe fale sobre seu passado ou até mesmo acabe lhe reconhecendo. Entretanto, para o desespero da Luna, e como a Helena acredita piamente que a filha e o marido foram mortos por traficantes, a milionária vai desconversar e achará a fisioterapeuta ainda mais inconveniente. Assim, a Helena decidirá acusar a jovem, questionando por que ela tem tanto interesse em sua vida, porque já conseguiu o que queria, que era que o Theo se apaixonasse por ela, e mesmo assim, a Luna continua lhe provocando de todas as maneiras. Entretanto, a Luna vai garantir que nunca foi sua intenção provocar a senhora, mas que ela acabou ficando curiosa quando viu a foto, tratando de pedir desculpas imediatamente ao perceber que o clima está ficando pior que poderia ser. A Helena vai inventar que se trata de uma foto antiga em que ela estava com um amigo e a filha dele, se tratando apenas disso. E em um tom bastante ríspido, a Helena vai perguntar para Fiona se ela tem mais alguma pergunta, encarando a jovem de todas as formas, tratando de fugir do assunto também. Entretanto, a Luna não desistirá mesmo ao perceber que está prestes a levar uma invertida da sogra e mãe biológica, argumentando que ela ficou realmente abalada por causa da foto, tentando novamente puxar a língua dela. É aí que a Helena vai garantir que nunca foi por causa da foto que ela teve esse tipo de reação, porque o problema é que a Luna mais uma vez está mexendo em suas coisas, rebatendo imediatamente a jovem. O Enéas vai se aproximar do escritório, levando o café para Fiona, e ao entrar na sala, perceberá que a Helena está completamente irritada. A Helena fará questão de intervir para dizer que a Luna já não quer café nenhum. Ela dirá que a moça já está de saída, decretando a praticamente expulsão da jovem. A Luna acabará cedendo, agradecerá ao Enéas e explicará que vai esperar o táxi lá fora, na tentativa de não confrontar ainda mais a mulher. E já segurando as lágrimas, pois estará prestes a cair no choro a qualquer momento. Na sequência, a Luna sairá da casa da madame, deixando a mãe bem abalada. O que o público nem imagina, é que a Helena estará prestes a descobrir que a Luna é sua verdadeira filha. Isso porque a empresária usará essa mesma foto em um aplicativo de envelhecimento de pessoas. Ao constatar que sua pequena menininha ficará exatamente igual a Luna, ela terá certeza de que encontrou sua herdeira misteriosa. A princípio, a esposa do Hugo fingirá demência e não revelará que descobriu tudo, vendo até onde a Luna irá com essa história. Mas não demorará muito para que tudo seja encerrado, já que o Mário também chegará até São Paulo. Além disso, um outro problema grave ocorrerá no folhetim. Isso porque a Dominique será capaz de tudo para convencer o Renzo a retornar ao crime em salve-se quem puder. Na volta dos capítulos inéditos da novela das sete da Globo, a partir dos próximos dias, a vilã decidirá chantagear o sobrinho. Ela ameaçará eliminar o Rafael se o rapaz não deixar a sociedade na labrador digital. No folhetim do Daniel Ortiz, a Megera vai se desesperar depois de saber que um retrato falado dela foi feito no México. A bandidona desconfiará que a Luna foi a responsável por dedurá-la à Polícia Federal. Acuada, ela insistirá em ter o sobrinho de volta na facção criminosa. O Edu insinuará que o Renzo pode ter delatado a malvada às autoridades. No entanto, a Dominique não acreditará na teoria do amante e dirá que o jovem acha mesmo que a Alexia morreu. A malvada ainda vai explicar que só queria tirar essa dúvida se o Renzo realmente deixou as três mocinhas escaparem no capotamento e, para isso, ela precisa ganhar novamente a confiança dele para ver se o Renzo conta a verdade. O capanga apontará que o ex-bandido não quer voltar para o crime. Entretanto, a Megera vai disparar que ela quer e, numa hora dessas que ela está sendo tão pressionada, queria o Renzo ao seu lado e criou seu sobrinho para que um dia fosse seu parceiro. Não vai deixar, inclusive, o que aconteceu em Cancun estragar tudo que ela já havia planejado. Na sequência, a advogada aparecerá olhando uma foto do Rafael no site da empresa digital. O Edu vai perguntar se a amante pretende realmente fazer aquilo e obterá a confirmação dela. Ela afirmará que o Renzo não está lhe dando outra opção porque ele continua irredutível, não quer voltar a trabalhar com ela e parece que não confia mais da mesma maneira que antes, lamentando de todas as formas que tenha perdido o sobrinho até então. E quando o Edu alertar a Megera de que eliminar o melhor amigo do Renzo só irá afastá-lo ainda mais da Dominique, ela afirmará que quer seu sobrinho ao seu lado e que vai ser por bem ou por mal, porque se o Rafael vai morrer ou não, vai ser uma decisão do próprio Renzo, porque chegou a hora de fazer uma visitinha para esse rapaz, dizendo a sangue frio ao pegar uma arma na gaveta. O Rafael, então, sairá da sala para buscar um café para a advogada. Processo, o Renzo indagará o que a tia foi fazer na empresa. É aí que a Dominique vai debochar da cara do sobrinho, questionando se por acaso ele não ouviu o que seu amiguinho disse, que ele precisa muito dela e que é extremamente grato. É por isso que ela está lá, porque foi exigir a gratidão dele. O rapaz baterá o pé, afirmando que se ela está achando que vai lhe assustar com essa visitinha, perdeu a viagem, porque não vai mais trabalhar com ela. Nesse momento, a Dominique mostrará o ex-bandido que está com um revólver. Quando ele perguntar o motivo dela estar segurando aquela arma, se surpreenderá com a resposta da tia. A Dominique vai argumentar que se o Renzo não voltar para o lado dela do jeito que ela deseja, sendo seu amigo e lhe contando tudo exatamente tudo que ela quiser saber. Não vai ser só culpado pela morte da Alexia que ele vai carregar esse peso nas costas, mas também de seu amiguinho. Porque a vida do Rafael estará nas mãos do próprio Renzo, disparando a criminosa na cara do sobrinho. Parece que o Renzo se envolveu em mais uma enrascada. Ele até tenta sair dessa vida de cão, mas a tia sempre dá um jeito de pressioná-lo. Aliás, ele deveria abandonar essa vida de crime ou continuar ao lado da tia? Me conta aqui embaixo nos comentários. Mas e aí pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Salve-se Quem Puder? Tá gostando? Você gostaria de ver o reencontro entre a Luna e a Helena? Gostaria que o Hugo fosse desmascarado? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!